É, meus amigos, tem muitas pessoas que ainda tem a dúvida de como pega um negocinho. Este itemzinho aqui, Leviathan Harf, que é o coração do Leviathan, o coração congelado, que basicamente é o que a gente precisa pra poder pegar o Sanguiniart, que é o estilo de luta que a gente mais quer aí, né? Que é o novo estilo de luta, né? Que tá todo mundo querendo. Então hoje eu vou te ensinar como pegar, vocês viram que eu já peguei o meu. E, bom, a gente só precisa unicamente de uma coisa. Não é simples, igual o pessoal pensa que é só derrotar o Leviathan. Você pelo menos vai ter que derrotar o Leviathan duas vezes, ou que nem no meu caso, ter um amigo, né, que tenha este barco aqui, tá? Este aqui, pra quem não sabe, é o barco que você faz com as escamas do Leviathan. João, o que ele tem de tão importante? Cara, basicamente nada. A única coisa que tem de diferente é este negócio aqui, ó, que tu, tipo assim, consegue, ó, inclusive, vocês vão ver isso aqui, mas isso aqui você consegue, é, atirar um arpão, ó, tá vendo? É, basicamente vocês já vão entender, é, como que funciona aí o rolê. Então, basicamente, rapaziada, ó, você vai precisar desse barco. Ah, João, como eu consegui esse barco? Ainda não entendi. Bom, o negócio é o seguinte, você vai ter que ir atrás do Leviathan, né? Eu já ensinei como é que vai atrás do Leviathan. Quando você derrotar o Leviathan, todas as vezes, você pode fazer alguns itens com as escamas dele. Você pode fazer o Leviathan Crown, que é a coroa do Leviathan, tá? Você também pode fazer aqui o Leviathan Shield, que é o escudo do Leviathan, que custa, mano, custa 30 scales, é difícil pra caramba de conseguir isso aí, mas a gente pode tentar ir atrás. E com 20 você consegue fazer o Beast Hunter, que é aquele barco ali. E com isso, você vai ter que ir atrás do Leviathan, e esse barco é muito importante. Você precisa ter este barco, você precisa ir com este barco, ou você faz que nem aconteceu comigo, uma pessoa que tem o barco, mas você tem que ir. E todo mundo vai ganhar o coração. Era uma dúvida que a gente tinha até o momento. É, eu e o Nicolas não sabíamos se, tipo assim, se todo mundo ia ganhar, se só um ia ganhar. Enfim, o importante é que todo mundo ganhou, tá certo? Todo mundo ganhou o coração. Enfim, vocês vão acompanhar o porquê que precisa desse barco, o porquê disso tudo. Enfim, eu vou deixar um trecho pra vocês agora de eu derrotando o Leviathan e de como eu realmente consegui o coração. Porque você sabe, quando você vai lá no Leviathan, você não consegue quebrar. Então alguma coisa aí você tem que fazer. Agora o quê, meu parceiro? Acompanha aí com o resto do vídeo. Ai, meu Deus do céu, entrou! Entrou isso? Entrou, entrou? Aham, aham. Que alegria! Aliás, estamos com um barco, viu? É, coração... Coração, como é que é? Coração de gelo. Aqui, aqui... Ai, ai, vambora. Aqui eu virei só o... 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 O NPC. Só do TikTok. Ai! Calma, calma, calma! Eu já tô indo... Eu já tô indo direto pra... Pra o... Pra o... Pra o... Pra o... Pra o... Pra o... Ó, cadê? Você vai chegar aqui perto? Que eu já chego te bufando. Já... Já cheguei... Eu já tô aqui. Ai! Tô aqui eu. Só magma! Da última vez eu fui... Eu acho que eu bufei, não sei. Da última vez eu fui contra a fruta, vou com magma agora. Ai, o papai aqui vai de qualquer coisa. Cara, a magma é bem mais apelona. Ai! Ai! Ah, é porque a magma... A magma dá bem mais dano, né, Zé? Sim. Calma, cadê? Caraca, porque eu tô perdidão. Mas o negócio aqui é sair spamando mesmo, tipo, tudo. Estilo de luta, o que der e vier. Ó, uma... Aí, foi. Uma rabiolítia já foi. Tá, vamos pra próxima. Ó, vou... Vou che... Fica aí, fica aí que eu vou te bufar. Aí, ó, bufei, bufei. Aí, boa, boa, boa. Bora! Ai, não tô conseguindo dar dano. Aí, foi. Tem hora que não vai. É porque a gente fica ficando no gelo, mano. É boa. Eu não entendo nada do que tá acontecendo aqui. Eu também não. Só tô batendo. Nossa, eu tô congelado. Não precisa ter... Cara, eu não sei se... Se eu levar, bom. Se eu não levar... Tem alguém que tá tancando, mas, tipo... O Leviathan não é... Não tá tanto dano, assim. Não. Mas imagina se eu levar isso daqui sozinho. Não leva. Não tem como, né? Mas se tivesse... Eu acho que daí o dano foca inteiro em tu, né? É, tem isso. Tirando o dano que você precisa dar. Tipo, eu acho que ele deve ser, tipo, igual o Heap Indra. Essas coisas. Depois de um tempo, ele... Ele desespauna. Cara, eu não tô conseguindo fazer mais nada. Ele tá me tacando muito pra longe. Eu tô batendo bem nele aqui. Tô tentando dar dano no máximo de coisa possível. Pra ganhar tudo. Tá. E, cara, se isso aqui der bom... Rapaziada, o que vai dar bom é porque, basicamente, a gente vai... É... A gente pegou o barco com o chapa ali. Então, talvez, ele já pegue o coração. É isso que a gente tem que torcer. Ai, por favor. E o bem que a gente já teria escama pra fazer o... Tá, e cadê o barco? Ah, tá aqui. Tá ali. Tá aqui, tá aqui. Não me desespera, não. O barco tá aqui. Não faz isso com o meu coração. Cara, tem a parte de trás ainda dele? Eu não consigo dar dano. Eu tô na cabeça. Eu também tô indo. Então, até tinha aquela outra vez... A primeira vez que a gente derrotou. Só que, tipo, tava muito longe. Na verdade, eu já tinha visto nessa daqui. Eu só não tô achando agora, mas... Eu também não tô procurando. Vamos! Ó, desvia que vai dar um ataque de gelo. Eu tô do lado dele, então eu não tô recebendo. Aí, ó. Achei a cauda. Ele fica mudando de lugar, mano. Sim. Eu ainda só consigo acertar de longe. Calma aí, tem. Ah, ele mudou de novo. Ó, a cauda dele tá ali, cara. Eu não vou conseguir chegar a tempo. Tá aí, eu tô batendo a cauda. Ih, a cauda... Foi? Foi. Ah, derrotadinho! Derrota... Cara, eu ganhei 16. Aí, ó. Cadê, cadê? Vai! Vai, vai, barco, por favor. Pera, que passaram por cima de mim com o barco, cara. Vai, por favor. Pega. Pega. Calma aí. Registra essa cena. Vai, Joãozinho. Como é que faz pra mirar lá em cima? É só... É... Andar. É você apertar S. Vai, 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 vai. Tô tentando. Pera. Vai, eu tô ansioso. Peraí que eu não tô... Ah, o cara virou o barco, mano! Nossa, mas você também é muito vesguinho, João. Não, não tem como eu virar pro lado. Nicolas, já tinha... Ó, vai pra direita, vai pra direita. Direita! Não sou eu. Direita! 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 Aí, ó. Aí, vai. Aí, 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 aí. Vamos embora. Será que todo mundo vai conseguir aqui? Não sei. Será que todo mundo conseguir vai ser top, viu? Tem quantos precisos aqui, ó? Aí, agora, o que que faz? A gente vai ter que voltar até o local. É só pegar a bússola aí e é com outro rapaz aí. Ele que vai ter que astrear até lá. Agora... Na verdade, é só ir reto. Calma aí, ó. Calma aí, eu vou mandar. Vai direto. Direto. É só ir direto. Vai direto! Vai logo... Nossa! Não, se a gente perder... Não, 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 não. Traz o coração! Quanto de vida tá o barco? Eu não sei. Só mete o pé... Não. Quem tá sendo piloto? Vambora! Só mete o pé! É fuga! Mas eu pensei que seria tranquilo. Tipo, que não ia ter barco. Que não ia ter nada. A gente só ia voltar. Não tem como a gente sair do radar, não? Acho que não, né? Provavelmente não. Tem que voltar até o mundo normal, cara? A gente tem que ir até a ilha. Quando chegar na ilha, o coração vai virar um item. Nossa! Mas... Mas 4.600... Ah, vai demorar um pouco, mas a gente consegue. Ah, não. Não tá tão longe. Tá, tipo, só com dificuldade 3. Ah, já... Só tem que tomar cuidado, pô. Problema é que aparecer barco. Ô, e sabe o que é o pior? É que eu não tinha dirigido isso aqui nenhuma vez. Eu sentado aqui no... Não, aperado no caso. É, e aí, tipo, logo sobrou pra eu deixar ali. Ninguém foi. Eu falei, eu vou. Eu ia, mas eu... Ah, eu falei, eu vou deixar pro outro, né? Eu já testei, já sei mais ou menos como funciona. Ó, ó o coração. Coração? Ai, que alegria, cara. Coração? Coração? Não, não, não. Só meter aí o pé, só desviar, tá tudo certo. Quanto de vida tá o barco? Eu não consigo ver. Eu não quero ver também. Ah, ele aparentemente tá com a vida cheia. Eu tô com medo... Ah, ele recuperou a vida. Ele tá full. Ah, agora que recuperou a vida do barco, tá bem tranquilo. Eu fiquei com medo de descer... Eu tô com medo de descer... Ah, olha nós chegando... E acabar sobrando pra mim depois. Olha nós chegando com o coração. E aí, ninguém ali, ó, que não sai. Vai lá. Ah, tá com quanto de vida? Deve tá com vida suficiente, eu espero. Ai, tá chegando o próximo, João. De jeito nenhum, viu? Pensou só dar o negócio, tipo... Fica preparado. Pensou só dar o negócio pra quem atirou e pra quem dirigiu? Ô, e se tiver já um barco aqui? Quem é que deixou essa porcaria desse barco aqui? Não sei. Aê, pegou! Aê, ó, tiro pra comemorar! Ai, que alegria aí, ó. Isso que é comemoração. Cara... Mostra que trabalho pra conseguir um único item. Nossa senhora. Duvido se eu jogar o teu fora. Ah, eu não. Deve nem ter como. E eu espero que não tenha mesmo. Ai, ai, mano. Nem acredito, Nicolas. Muito obrigado. A gente também tem que agradecer o cara, porque ele que tem o barco... É, senão a gente teria que procurar mais uma vez. E olha... Ai, mano, que coisa linda. Ai, eu tô aqui no meu inventário. Coisa mais majestosa. Coisa mais... É... Maravilhosa. E é isso, rapaziada. Depois disso, você pegou o coração. É teu. Então, tipo assim, você tem a dúvida. Agora, você já, por exemplo, pode ir lá no estilo de luta e já pegar o sanguíneo. Enfim, fica a seu critério. Espero que tenham entendido, né, mano? Tim-tim por tim-tim. Detalhe por detalhe. E é isso, rapaziada. Deu muito trabalho isso aqui. O importante é que deu certo. Tamo junto! Deu muito tempo!